Meu nome é Marcos Cruz, eu sou professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação de História da UFMT. Esse projeto História e Sociedade, ele surge no sentido de criar canais de interlocução entre a universidade e a sociedade, de levar algo que está sendo produzido, pensado dentro da universidade, para um público mais amplo. A gente tentou trazer temáticas que, de uma maneira ou de outra, estão presentes no cotidiano dessas pessoas. A minha fala é sobre pós-verdades, sobre fake news. Nós vamos ter colegas que vão falar sobre meios de comunicação, outros que vão falar sobre os 300 anos de Cuiabá, outros que vão falar sobre a relação entre política e religião na realidade que a gente vive hoje. no sentido de pensar um pouco nessa realidade que está vivendo, que a gente precisa fazer esse movimento de refletir a realidade que nós vivemos. Não aceitá-la como sendo, ah, é assim, não tem como mudar. Eu, como historiador, só tenho uma coisa que é uma constante na história, só tenho uma coisa. as coisas mudam, as sociedades mudam, o que é verdade hoje, o que é certo hoje, o que é a coisa mais natural, a coisa mais comum, passado algum tempo vai deixar de ser.